E aí eu sou o Lin, sejam bem-vindos a Days Gone, bom vamos fazer um joguinho aqui hoje né velho, começar um novo jogo aqui, eu já zerei ele antes, mas começar um jogo novo aqui, no normal mesmo, tem que quentar muita cabeça, tem muito tempo que eu não jogo Ela tá com ferro, a faca deve ter perfurado o mundo, sei lá, ela tá com fixa, como tá irmãzinha? Eu fui idiota, eu era uma criancinha, uma porra de uma criança, como a bela de uma faca, aí ajuda aqui, ah, qual é? É merda Mais de uma galera, vamos chegar aqui pra eles passarem, temos que ir pro telhado, chamar um desses helicópteros, beleza Ei, precisamos de ajuda, ela tá ferida, qual é o problema dela? Ela não foi, veja lá o que tá rolando lá fora, ela foi esfaqueada Não posso levar mais Ok, escuta, Brian, se ela não for pro hospital, vai acabar morrendo Não tem mais hospitais Valé, não tem hospitais? Vocês tem, ah, médicos, triagem, unidade médica? Olha só, eu só sou um residente, ok? Eu fui voluntário, eu nem devia estar aqui Brian Ok, obrigado Só tenho espaço pra dois de vocês, ok? Dois Como assim, espaço só pra dois de nós? Eu sou sobrepeso, ok? Eu só posso levar dois, dois Ok, vai, ajuda aqui, vai Vamos, docinho Tá tudo bem Você vai ficar bem Peguei Eu já volto Ok, bluser, vamos, temos que entrar no helicóptero Vai Vai com ela Eu vou ficar bem Já passei por merdas piores que essa Beleza? É, passamos Pra onde vocês vão? Ok Pra onde? Onde? Campos de refugiados ao West de Two Finger Jack Não O Bullser não vai sobreviver sem mim Eu quero isso de volta Você vem? Vamos embora Não Eu Não 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 O que é isso? O que é isso? O leão fez isso? O que é 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 isso? Não posso nem correr por enquanto Então... Onde foi que aprendeu a rastrear Aliás? Meu pai me levava para caçar cerdos quando eu era criança A gente rastreava os bichos por quilômetros Caramba, que pariu! Se abaixa! Olha que corno manso, rapaz. Era hora. O cara ficou 20 anos olhando. Era hora de ir dentro dele, pô. Sim, sim, sim. Foi de raça. O cara não sabe mirar. Filho da puta! Eu tô bem, Buzzer. E a horda ali embaixo? Meu amigo. Ainda bem que é tutorial, né? Não vai ter que enfrentar a horda por agora. Porque, ó, vou te falar, é complicado, hein? Maluco. É doideira. Visto, cara. Perdendo sangue. Que jeito horrível de morrer. Demora. Muita dor. Mas acho que você já sabe como é, não é? Ela tava respirando quando a encontramos, seu bosta. Aí eu não ia usar uma bala. Não com ela. Se eu... Espera um pouco. Espera um pouco. Cadê a parada, Leon? Se contar... Bom, diferente de você, eu posso prometer que vai ser rápido. Pelo jeito, você não vai sofrer muito tempo. Leon. Eu acho que você tem um problema. Olha só. Eles tão farejando o teu sangue. Lá debaixo. Como você acha que é? Hein? Ser despedaçado. Comendo vivo. Acho que ele vai descobrir. No teu rabo. Tchauzinho, Leon. Não. Espera. Tá bom, tá bom, tá bom. Não, não. Tá bem aqui. Pode pegar. Ou no cemitério. Tá no cemitério antigo. Obrigado. Não, você disse! Porque o cara tava vazando sangue, né? Ele tava de boa. Não me larga aqui, cara. Vai logo. Seu mentiroso do caralho. Anda logo. Seu mentiroso do caralho. É o que eu preciso pra minha recompensa. Você fez a coisa certa, irmão. Não podemos deixar ninguém pros frenéticos. Nem mesmo um bosta igual o Leon. É. O que você tá falando, né? Então tá bom. O cara corre e eu não posso. Que merda. É. Aí, espera aí. Eu quero vasculhar esse acampamento. Vou ver se eu acho alguma coisa pra resolver esse machucado. Dá um bocadinho aqui. Vou deixar aqui na frente. É isso aí. Beleza. Abri a roda de sobrevivência. Agora eu só preciso jogar tudo. Isso aí. GG. Eu acho que não vou perder o meu braço tão cedo. Ah, agora eu posso correr já. Maravilha. Correr consome sua energia. Quando ela se esgota, é preciso esperar para que ela se recupere. Bom, é o que a gente esperava já, né? Preciso entrar em forma. Eu vou ver se tem alguma coisa aproveitável na moto do Leon. Não, que medo. Filho de uma puta. Eu acho que é a mangueira de combustível, se você não sejou. É a bomba de combustível. O Leon atirou na bomba de combustível. Dá para atirar da moto do Leon? Ela já era. Olha, vamos voltar para a montanha, O'Leary. A gente sai de manhã, acha umas peças e busca sua moto. Não, eu tive uma ideia melhor. Por que não fazemos isso enquanto estamos aqui? Aqui? Lucrez e o Willian não é longe daqui. A gente vai para lá. Está pensando no quê? A gente ia sair para caçar hoje à noite. O Cris e o Willian é uma opção tão boa quanto qualquer outra. Beleza, ok. Aí, o que foi que o Leon te deu? Algum tipo de mapa? Quando a gente recuperar a minha moto, vamos até o cemitério. Dá uma olhada. Então, amanhã a gente pega os remédios, entrega eles para a Tunker e recebe a recompensa pelo Leon. Aí, que tal a gente rodar para o Norte? Você acha que essa merda vai mudar no Norte? Não importa. Eu acho que seria bom para a gente se mandar daqui. Tem alguma coisa bloqueando a estrada. Cuidado. Eu vi um esquema igual a esse uns dias atrás. Um bando de Rippers bloqueou a estrada com uma caminhonete. Um bando de Rippers bloqueou a estrada. Caralho, o maluco é brabo. Ah, estamos chegando no antigo ponto de controle da Nero. Estamos quase lá. Merda, como você quer fazer isso? Deixa com o pai, que o pai reza, gente. Deixa com o pai. Vamos embora. Vamos para baixo para estar sem de lanterna. A maneira. Pois é, e não sentiu para nada. Caralho, preferiria ter sido enterrado com os destravidores. Pois é. O que temos aqui? Olha só para eles. Um bando de hortas, todos eles. O que estavam pensando? Aê, seu guarda, podemos ficar sentados aqui esperando até a horta chegar e matar todo mundo? Que jeito terrível de morrer, preso num buraco desses. Ah, deve ser uma merda mesmo ficar preso dentro de um túnel. Mais um trapo. Deixa eu ver se dá para fazer curativo. Não dá. E esse cheiro? Ah, meu Deus. Ali. Vai, anda logo. Peraí, quantos monotovs ainda tem aqui atrás? Fazemos isso na volta, deixa aí. Claro. Deixar aqui uma ova. Filho da puta, tá torcendo para ter gente em casa. Acho que o seu desejo foi atentivo. Aê, vem os bichos. Os frenéticos. Vem então. Vem. Isso. Vem tranquilo. Vem tranquilo e com calma. Aê. Dix, dix, dix. Cara, cara. Eu acho que ele tá morto. Você vai quebrar a minha escopeta. Tá. Ok. Beleza. Você vai subir lá de novo. Como assim? A porra do campo de refugiados. Você só fica desse jeito. Você só fica desse jeito. Não tá pensando em ir lá. De qual jeito? Não é culpa sua. Não tem corrido. É igual um tonto. Se tivesse entrado no helicóptero com a Sara, a única diferença é que você ia morrer também. Olha, esquece esse assunto. Ativou o alarme, vem. Menos um. Menos dois. Ao três da sorte, hein. Olha ele de frenete. Serve como... Como vai de troca. Ah, agora eu entendi. Tem uma coisa ali, ó. Uma moto não vai passar por aqui. Tenta aquele turno de acesso. Vê se dá pra abrir caminho pelo outro lado. Tá, pera aí, filho. Primeiramente... Primeiramente, deixa eu vir aqui, ó. O carro de polícia tem munição. Costuma ter. Não sei se tem em todos, não, mas... Costuma ter. Ô, maravilha, rapaz. Aí, aqui, eu posso vir aqui, ó. Já dá-lhe o curativo, né, cara. Pra ficar ali de boaça. Que susto, velho! Ô, coração, chegou a bater. Que merda, cara. Faz comigo não, cara. Ah, bom que tinha coisa aqui dentro. Tinha curativo. Dá pra fazer mais um curativo. Não dá? Dá. Então faz. Ah, mano. Curativo é bom ter. Não é ruim, não. Ainda mais depois desse susto. Ah, vai bater no carro e vai disparar o alarme. Quer ver? Que novidade. Que novidade. Eu não planejei isso, caralho. É que você é tonto. Poderia ter parado de empurrar a merda do carro, mas não. A doença não deixa. É, dá uma segurada aí que tem mais bichos ali na frente, mas que tem entrada. Tá, né. Tem uma entradinha aqui, vamos ver. Ih, rapaz, tem um cara... Me pendurado aqui. Não vou nem olhar, não, porque vai que o YouTube não gosta muito. Não vou nem olhar. Aí, seu atalho. Eu tô aqui, Zé. Vem, vem. Vem, mas vem tranquilo. Morreu não? Ah, mas aí você tá muito ousado. Tem dois carros de polícia. Ah, mano, vou abrir aquilo lá atrás não. Vou abrir esse que tá aqui do meu lado. Mas antes disso... Deixa eu ver se tem alguma culpa pra cá. Não tem. Tem coisa ali. Tem coisa ali. O que tem aqui? Sucata. Olha o que serve sucata. Não faço a menor ideia. Eu não lembro. Mas já temos quatro ali. Vamos abrir aqui também. O que é importante é isso aí, meu garoto. Juvenil. Mais um coletivo. Quantos coletivos você ainda tem? Você acabou de usar o último. Tem umas paradas pra fazer mais? Ah, tem aqui. Isso, isso. Deixa eu ver se já dá pra fazer. Não, por que que não dá? Falta queirosene e garrafa de cerveja. De onde que eu vou encontrar essa merda? Ah, provavelmente aqui. Que viagem, né, cara? Onde é que eu vou... Aí vem aqui e faz isso aqui. Beleza. Aí nós vamos lá. E... Fogo nada nada. Deixa eu... Deixa eu vir. Não, deixa eu vir. Deixa eu vir tranquilo. Oxe. Vai lá do outro lado. Olha que corno. Me respeita. Ah, tá maluco? Achando que eu sou bagunça. Bom, mas pelo tempo aqui, velho. Já deu o suficiente aqui pra um episódio. Pro comecinho já tá tranquilo, né, velho. Então, no próximo a gente continua. Então é isso, né, velho. Muito obrigado por terem assistido aqui. Se tiverem gostado, deixem um like. Deixem um comentário falando o que vocês acham a respeito. Até a próxima. Valeu e... Alô!